Agora fechando o carro Vendés deste domingo, nós estamos aqui nos seminovos da Vox. Afinal de contas, você merece um seminovo de qualidade e para esta semana, com o feirão do grupo Bariguí de seminovos, a Vox preparou ofertas incríveis. Giovanni, bom dia! Bom dia, Fábio. Isso mesmo. Ofertas incríveis. A partir de segunda-feira, estamos com o feirão de seminovos na loja. São mais de 200 opções em oferta, taxa excelente, tem taxa a partir de R$ 0,99. Todos os carros do meu estoque hoje a gente financia sem entrada. Procedência a maior garantida pelo grupo Bariguí. Muito bem! E mais, aqui você encontra mais de um milhão de reais em crédito já pré-aprovado, para que você troque de carro. Olha só a primeira oferta! E tem para você, aqui nos seminovos da Vox, aqui na 15 de novembro, este Cruze Sport, ele tem 1.8 câmbio automático. O N2013, único dono com apenas 60 mil quilômetros rodados, por R$ 48.900. Apenas R$ 48.900. Agora, olha só esse Citroën. É um C3 Picasso, câmbio automático. O N2014, com apenas 39 mil quilômetros rodados. É um modelo exclusivo em motor 1.6, tabela FIP, R$ 39 mil. Aqui, amanhã, R$ 34.900. Apenas R$ 34.900. Agora, olha só este Versa. Nissan Versa SL 1.6, este é o N2014, por R$ 34.900. Apenas R$ 34.900. Manda agora a mensagem pelo WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox. Mais uma oferta, HP20 Comfort Plus, este é 1.0 em 2015. Tabela FIP, R$ 35.500. A FIP é R$ 35.500. Aqui, R$ 33.900. Só R$ 33.900. Para fechar, nós preparamos este Polo 1.6. É o 2013. Neste, você vai dar uma entrada. Mais parcelas de R$ 799. As facilidades são inúmeras, Giovanni. Isso mesmo, Fábio. Estamos com ofertas aqui imperdíveis. Todos os carros abaixo da tabela FIP. Se precisar de qualquer informação, pode me chamar. O WhatsApp está na tela, que eu vou dar toda a assessoria necessária. Se precisar passar um cadastro, financiamento, me chama que eu já passo financiamento também. Muito bem. Quer trocar de carro? Então aproveita e vem para cá. Vem para os seminovos da Vox. O programa Carro Vem 10 volta no próximo domingo. Agora nós estamos em novo horário. Das 9h30 às 10h da manhã, nós estamos aqui na Record com as melhores lojas e ofertas incríveis preparadas para você. Música E aí Música 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 Legenda por Sônia Ruberti